A gente vem já intensificando esse trabalho de inspeção no setor regulado do comércio. A gente teve como meta o ano de 2018 de intensificar essas inspeções em busca da retirada dos produtos vencidos desses estabelecimentos. Que por incrível que pareça, a maioria dos comércios, todos eles é encontrado mercadoria com a data de validade inspirada. Ou seja, todos eles contrariando a legislação federal, a lei 6.437, no seu artigo 10º, inciso 18, onde essa lei dá proteção ao consumidor quanto aos produtos vencidos. Então é um abuso, é uma falta de respeito com a saúde da população que alguns comerciantes vêm fazendo, usando essa prática. sem sequer fazer o controle dos seus produtos que estão com a data próxima ao vencimento. O que seria importante seria que cada comerciante fizesse um controle desses produtos no sentido de a data estar próxima a vencer, colocar em promoção para que não possa depois vender esses produtos vencidos aos seus clientes. que a força do seu comércio é os clientes. Sem os clientes, eles não são nada. Uma vez a vigilância flagrando esse tipo de irregularidade, o comerciante, ele sofre alguma punição? Claro, os produtos é de imediato retirado das prateleiras, é retirado do comércio, é feita a incineração desses produtos, porque um produto vencido, ele não serve para uso em consumo. Então, na hora que é encontrado esses produtos vencidos, a gente faz a retirada, leva para ser incinerado, e logo em seguida, em alguns casos, conforme a gravidade, a gente faz um auto de infração. Ou seja, a gente dá início a um processo administrativo sanitário. Isso tudo baseado em lei, essa lei que eu acabei de mencionar, a Lei Federal nº 6.437, de 1977, aonde ela expressa, onde ela determina, quais são os direitos e os deveres do consumidor e do regulado.